Olá, sejam muito bem-vindos de volta ao canal Bíblia com Francisca para mais uma leitura do livro de Iov, livro de Jó. O livro de Jó, nós estamos lendo o livro de Jó, estamos nos alimentando, estamos nos nutrindo de sabedoria de Deus. Não é, gente? É porque o livro de Jó faz parte dos livros sapienciais, sabedoria, sabedoria de Deus. Para você que ainda não é inscrito no meu canal Bíblia com Francisca, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Eu te convido a inscrever-se neste canal que é um tesouro do eterno, um tesouro de Hashem para as nossas vidas. Acionar o sininho das notificações para que tu possas receber mais notificações quando eu postar novos vídeos, novos conteúdos aqui no canal Bíblia com Francisca. Você também pode ajudar no engajamento deste canal, compartilhando com teus contatos. Para você que ainda não me conhece, eu te ajudo a descobrir os tesouros escondidos e contidos nas narrativas bíblicas. Vamos lá, pega sua Bíblia, você está vendo aí na imagem, capítulo 12 do livro de Jó, Iov. Aí vocês percebem que é uma Bíblia, uma Bíblia judaica, judaica completa, tá? Do David Stern. E nesta Bíblia alguns nomes não foram traduzidos, tá? Então, por isso vocês estão vendo aí como se fosse o hebraico, Iov, né? E justamente a parte que ele diz, Iov respondeu, tá bom? Eu vou ler para vocês, esse capítulo 12 que fala sobre a sabedoria de Deus manifesta-se principalmente por seu poder destruidor. Vocês percebem que nesta narrativa, neste livro de sabedoria, nesse livro de Jó, quem se... também o poder destruidor de Deus também se manifesta, tá? Não é uma coisa assim que, ai, Deus é bom, Deus é amor, é só amor, é só isso? Não, mas Deus também é... ele age como destruidor, tá bom? Ou não se iludam, conheçam o Deus... o Deus verdadeiro. Ele não é exatamente somente bondade, misericórdia e tudo mais, mas ele é um Deus justo também. Ele também é um Deus destruidor, tá bom? Olha só, a sabedoria de Deus manifesta-se principalmente por seu poder destruidor. Vamos lá. Jó tomou a palavra e disse, Realmente sois a voz do povo, e convosco morrerá a sabedoria. Mas também eu tenho inteligência, não sou inferior a vós. Quem ignora tudo isso? Mas o homem torna-se a irisão do seu amigo, quando invoca a Deus para ter resposta. Zombam do justo íntegro. Você também, com certeza, já deve ter passado por isso, né? Quando você diz que você é crente, vou dizer assim, que você tem fé, que você coloca o teu temor e a tua fé em Deus, né? Os amigos da gente não gostam, ninguém gosta, assim, né? Você é louca, tá doida, imagina? Você parece uma crente, ou então você tá parecendo aquelas beatas, as carolas. Nossa, vocês não têm noção dos adjetivos que colocam na gente no sentido de diminuir, né? A gente, por a gente ter fé nesse Deus que a gente sabe que ele é toda bondade, mas ele também é justo e também é destruidor. É ele quem nos instrui também, a gente vive sobre a vara da disciplina do eterno, né? Pra muita gente que não consegue entender como que a gente se torna, assim, leal, fiel a este Deus, né? E já não é mais o outro, mas por este Deus a gente... Deixa de fazer certas coisas, né? Então, olha só, torna-se irisão do seu amigo, né? Quando a gente começa a se apegar, a estar em Deus, a andar com Deus, né? Por ele, pra ele, né? Então, a gente se torna irisão do amigo. O amigo, veja bem, pode ser gente que vive na sua casa, marido, esposa, filhos, vizinhos, colegas de trabalho, enfim, tem uma infinidade de gente. Basta você dizer, eu creio em Deus, eu sou fiel a Deus, eu gosto de andar em Deus. Pronto, acabou. O povo já diz logo, nossa, mas você tá muito religiosa. Você só fala em Bíblia? Você só fala nisso? Você entendeu? Eu, lógico, o coração da gente, a boca da gente fala daquilo que está cheio o nosso coração, né? Então, às vezes a gente é bem... Sabe, não tem jeito. Então, olha só, tornamos irisão do nosso amigo. Então, quando invoca a Deus para ter a resposta, entendeu? Zombam do justo íntegro. No infortúnio, o desprezo. Dizem os que estão felizes. Um golpe a mais para quem te titubeia. Nas tendas dos ladrões, reina a paz. Na tenda dos ladrões, reina a xalom, a eirene, a paz. E estão seguros os que desafiam a Deus. Quantas pessoas não dizem, ah, eu vou fazer o mal sim, porque Deus não existe. Não é assim? Eu quero ver, eu quero ver ele se lascar. Eu quero ver ela se lascar. Porque Deus não existe. Então, eu sou Deus, eu faço. Eu rogo, eu, né? Falo palavras malignas. E a pessoa tem que cair, tem que isso, tem que aquilo. Não é assim que o povo fala? Então, eu tenho até... Olha só. Então, olha só. Nas tendas dos ladrões, reina a paz. E estão seguros os que desafiam a Deus. Pensando que o tem na mão. Ah, Deus é meu parça, né? Assim? É bem assim. Pergunta, pois, o gado, e ensinar-te-á. As aves do céu, e informar-te-ão. Ou seja, pela natureza, né? De toda a criação de Deus, ela nos ensina. Então, ele diz assim. Pergunta, pois, ao gado, e ensinar-te-á. As aves do céu, e informar-te-ão. Fala a terra, e ela te dará lições. Os peixes dos mares, teão de narrar. Quem não haveria de reconhecer tudo isso? É obra da mão de Deus? Quem não haveria de reconhecer que tudo isso é obra da mão de Deus? Em sua mão está a alma de todo ser vivo. É por isso que eu sempre repito aqui pra vocês. A nossa alma, ela pertence a Deus. É Deus em nós, tá? Então, a nossa alma é Deus em nós. Porque, olha só. De novo, eu vou ler aqui pra vocês essa parte. Quem não haveria de reconhecer que tudo isso é obra da mão de Deus? Em sua mão. Na mão de quem? Na mão de Deus. Na mão, em sua mão, está a alma. A psique. A psique, né? De o anexamá. Em hebraico, alma é anexamá. Pros gregos, é psique. Por isso, o estudo da psique chama-se psicologia, psicologia, né? Então, olha só. Aqui, pra Jó, ele tá dizendo. Em sua mão está a alma de todo ser vivo. Então, a alma, ela é de Deus. Ela pertence a Deus. Ele diz, e o espírito de todo homem carnal. E o espírito de todo homem carnal. Ou seja, em sua mão. Na mão de Deus, está a alma de todo ser vivo. E o espírito de todo homem carnal. O espírito, vocês sabem que ele tá relacionado à questão da respiração. Respiração é sopro, ruar. Ruar é espírito, tá bom? E aí ele diz, não distingue o ouvido às palavras e não saboreia o paladar aos manjares. Está nas venerandas, venerandas, cãs a sabedoria e o entendimento com os anciãos. Os anciãos são os idosos, os mais velhos, tá? As pessoas mais idosas, as mais velhas. Mas, ele possui sabedoria e poder. Dele é o conselho e o discernimento. O que ele destrói, ninguém o constrói. Se ele aprisionar, não haverá escapatória. Se estiver a chuva, se retiver a chuva, virá a seca. Se a soltar, inundar-se-á a terra. Ele possui vigor e sagacidade. Com ele, então, estão o enganado e aquele que engana. Ou seja, com Deus está tanto aquela pessoa que engana, que engana, que é mentirosa, enfim, todo mal. E o enganado, aquele que engana e a pessoa a qual o enganador engana. Entenderam? Porque sempre tem uma vítima, né? Para todo enganador, para quem engana, tem uma vítima. Então, a vítima é sempre aquele que é enganado. Enfim, vocês já sabem como é que funciona, né? Torna estúpidos os conselheiros da terra. Sabe aquelas pessoas que, ai, eu sei, eu tô sabendo, eu nasci assim, eu sei, porque, enfim. Então, Deus torna essas pessoas estúpidas. Então, olha só. Torna estúpidos os conselheiros da terra. E fere os juízes com loucura. Nossa, tem que ter atenção, né? Aí, com os esquecimentos, as loucuras, os Alzheimer's da vida. Então, olha só. Torna estúpidos os conselheiros da terra. E fere os juízes com loucuras. Com loucura. Quantas leis aí os juízes andam fazendo que é loucuríssima. É loucura, né? Desamarra o cinturão dos reis. E singe-os com corda. Faz andar descalço os sacerdotes. É, não adianta, não adianta querer usar o sapatinho da prada, não, né? Aquele vermelhinho da prada. Porque Deus faz andar, olha só. Descalços os sacerdotes. E lança por terra os poderes estabelecidos. Os poderes, vocês sabem que é a questão do sistema. Os templos que serão destruídos. O único templo que não será destruído, nós temos que ser um templo forte. Nós somos, na verdade, colunas no templo de Deus. Templo de Deus, tá? Nós. Nós, seres humanos. Então, nós devemos ser colunas, né? Isso Jesus fala também sobre sermos colunas no templo do pai dele. Lá em Apocalipse. Ai, mas em que capítulo que tá, Francisca? Em que versículo? Vai lá e vai buscar. Eu não vou ficar te ensinando aqui capítulo por capítulo os lugares, não. Então, se esforça também, tá bom? Olha só. Desamarra o cinturão dos reis. Continuando aqui com Jó. Desamarra. Jó capítulo 12, tá? Desamarra o cinturão dos reis e singe-os com uma corda. Faz andar descalços os sacerdotes. E lança por terra os poderes estabelecidos. Tira a palavra aos confiantes e priva de sensatez os velhos, os anciãos. Derrama o desprezo sobre os nobres e afrouxa o cinturão dos fortes. Desvela, ou seja, tira o véu, o que há de mais recôndito das trevas. E traz à luz as sombras espessas. Engrandece as nações e as ruínas. E as ruínas. Ou seja, tanto ele levanta uma nação, como ele destrói. Vocês veem lá o que tá acontecendo lá no Oriente Médio, em alguns lugares aqui da América Latina. Enfim, gente. Vão observando aí. Muitas outras que estão preparadas para virar uma GT aí. Pois é. Então, capaz até de estourar ainda esse ano. Mas é isso. São os sinais, né? Os semeios que esses textos falam. Desvela o que há mais de recôndito nas trevas e traz à luz as sombras espessas. Engrandece as nações e as ruínas. Expande povos e depois os suprime. Tira o espírito dos chefes do povo de um país e deixa-os errar no deserto sem estradas. Isso aqui é só a gente observar a questão da geopolítica que a gente vai entender o que Jó tá falando aqui. Sobre Deus. Esse Deus, do que ele é capaz, né? E aí ele fala aqui. Deixa errar no deserto sem estradas, cambalear nas trevas sem luz e titubear como um bêbado. Eu li pra vocês o capítulo 12 do livro de Jó. Deixa eu ver aqui o que eles falam na nota de rodapé. Às vezes tem sempre um ensinamento a mais. Vamos ver aqui. Aí, essa daqui eles não me mostram. Peraí. Se Deus, aí ele coloca aqui. Se Deus é a causa universal no testemunho de todos os seres, deve-se, então, responsabilizá-lo pelo reinado da injustiça. É aquilo que eu já falei em outros vídeos. Aqui, Deus também tá sendo julgado, né? Vamos lá. A sabedoria humana expressa em máximas confortadoras. Nada é diante da sabedoria de Deus, a qual se manifesta em obras de poder e confunde as autoridades humanas. No começo do versículo, suprime-se, faz andar, torna estúpidos, yesakel, descalços, né? Solel, 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 do hebraico. Faz andar descalços da terra. O grego é omitido pelo hebraico, né? Caso aqui, quando a gente lê o texto, aí é mais fácil de entender. Lê-se, o texto é difícil? Lê-se moser, ou seja, acorda, né? Em vez de moçar, que é a questão da disciplina, né? E inverte-se estas palavras com exor, ou seja, o cinturão dos reis, né? A expressão parece evocar o tratamento infligido aos prisioneiros, dos quais eram tiradas as roupas. Por isso vocês veem, por exemplo, Jesus é retratado com apenas um tapa-sexo e completamente nu, né? Às vezes o pessoal se escandaliza quando o pessoal vai nu pra igreja, quer dizer, vai com roupas mais, digamos assim, com pouca roupa pra igreja. Mas Jesus está lá completamente pelado, né? Tá lu, tá só com tapa-sexo, entendeu? Então, não sei pra que essas hipocrisias, né? Não sei por quê, mas, enfim. Existe, né, gente? Existe, não tem jeito. Vocês nunca, acho que vocês nunca prestaram atenção nisso, né? De que você entra numa igreja e Jesus tá lá peladão, praticamente. Ele tá só com tapa-sexo, né? Então, e aí a gente fica cheio de hipocrisia com relação à roupa. A sabedoria humana, deixa eu ver o que mais que eu posso pegar aqui pra vocês. Inverte-se os papéis com exó, o cinturão e tal. A expressão parece evocar o tratamento infligido aos prisioneiros, dos quais eram tiradas suas roupas. Suprimir, conduz, deixa eu ver. Jó retorna ao procedimento jurídico e quer interrogar pessoalmente a Deus, afastando os falsos sábios que atrevidamente se fazem seus advogados. Né? Não tem gente que adora ser advogado de Deus? Veja bem, Deus é só bondade. Mentira. Deus também é destruidor, tá? Ele é justo, então, né? Suprimem-se as suas primeiras palavras. Ditografia do final do versículo 13. Deixa eu ver o que mais. Mais do que ver restaurada a sua felicidade, Jó pretende vingar sua honra aos olhos dos homens e, principalmente, de Deus. Bom, é isso, gente. Aqui eu termino o capítulo 12 do livro de Jó, do livro de Jó. Espero que vocês estejam gostando desta leitura. Ela é um pouquinho exigente, mas ela nos alimenta. Ela faz nos enxergar que Deus tanto é bom, mas também ele pode ser julgado, né? Vocês estão vendo aí, quantas vezes a gente não julga Deus também, né? Mas se Deus é bom, por que que o mal existe? Por que que acontecem essas catástrofes e não sei o que? Às vezes nem é culpa de Deus, nem é culpa de Rá Satã. Às vezes é a culpa do próprio humano, né? Mas a gente nunca quer realmente ter responsabilidade sobre as nossas culpas, sobre os nossos erros, né? O erro está sempre no outro, né? Sartre dizia que o seguinte, os demônios são sempre os outros, né? E tem muitas religiões, por exemplo, que dizem, né? Ah, se deu errado, ah, foi demônio. Ah, se não está dando certo, ah, é o obsessor. Se não está, não sei o que, ah, é porque fizeram macumba, feitiço, não sei o que, né? Sempre colocando uma religião, sempre diz, ah, é que não deu certo, meu, não sei o que. Para cada religião, para cada crença, tem sempre uma desculpa, né? Tem sempre um culpado. Por exemplo, para os astrólogos, ah, é o universo retrógrado, é o não sei quem retrógrado. E por aí vai, né? A gente nunca, o humano, de fato, nunca assume os seus erros, né? É difícil ter responsabilidade, né? Sobre os seus próprios erros, né? Então, sempre tem um culpado. Ah, por que que eu estou assim? Por que que, ah, por causa disso aqui, por causa de fulano, por causa disso. Então, sempre tem um culpado, né? E cada religião, cada crença, se você for observar mesmo, cada crença vai dizer que tem um culpado ali. Qualquer hora eu vou mostrar para vocês sobre isso. Eu vou pegar, eu peguei um texto outro dia, que mostra justamente essa questão de colocarmos a culpa sempre no outro. Ah, para Freud, por exemplo, a culpa é do pai, da mãe, né? Que não deixou você se benefic... Como é que se diz? Não deixou você ser livre, né? Com as suas pulsões e aquela coisa toda. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Então, aproveita já, compartilha aí. Aciona esse balangandã aí. E compartilha para aumentar aí o engajamento aí no canal, tá bom? Beijo para vocês. Tchau, tchau.